Ai, Neto, me deu medo de atravessar aquela ponte. Quem foi a besta que construiu uma cabana na beira de um precipício? Ah, seu João mesmo, isso aí foi seu João. Ué, mas essa cabana é minha? Bom, se é sua, não sei, mas ela tá nas terras da doutora Clara. As terras que o meu pai deu pra Clara num acesso de loucura, mas que eu vou recuperar, claro que vou. Vai, cadê as coisas do meu pai que você disse que estavam aqui? Tá aqui, tá aqui nesse baú aqui. Ó, tem aqui a cela, que ele ganhou numa rifa, que tem uns tribo de prata, tem também uma botinha aí que ele usava no negócio, mas aí de vez em quando ele deixava de usar, depois deixou de usar com o tempo que ela apertava os calinhos dele. E no final também tem uns miudez aí lá por baixo. Mas Nélio, se era esse baú, por que você não pegou esse baú e levou na fazenda? Eu não precisava ter vindo até aqui. Ó, precisava sim. Porque a gente precisava de um lugar sossegado pra... pra conversar. Nélio, me leva pra fazenda. Vai, eu tô mandando, me leva pra fazenda agora, Nélio. Eu levo. Mas só depois da nossa conversa. Eu não tenho nada pra conversar com você. Nada. Eu vou me casar com o Edu, Nélio. Você se esqueceu. Eu tenho muita coisa pra fazer. Amelio, você vai ficar aqui. E a gente vai conversar. Ele vai conversar, ele vai conversar, até você desistir dessa ideia maluca de querer casar com o professor. Nélio, você nunca foi bom da cabeça, né? Mas agora, né, você piorou de vez. Eu batalhei muito pra casar com o Edu. Meu Deus do céu. Ele detesta você. Será que só você não enxerga isso? Eu amo o Edu. E não vai ser um destrambelhado como você que vai fazer desistir disso. Meu Deus do céu. Mas que mulher cabeça dura, gente? Esse casal não tem sentido. Você nunca vai ser feliz com ele. Ai, virou vidente agora. Vamos voltar pra fazenda. Vamos? Enquanto você não desistir desse casamento, a gente não sai daqui. Ah, e quem vai me impedir? Você? Não. A porta. Nélio, me dá essa chave. Não, aí engula. Ó, ó. Engule. Engole mesmo. Engule que se você não morrer, você vai sofrer bastante pra ela sair pelo outro lado. Meu Deus do céu. Pelo amor de santo exudinho, escuta o que eu tenho pra falar. Tá bom, Nélio. Vou escutar. Vai, fala. Desembucha logo que eu não tenho muito tempo. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Fala. Vai demorar muito pra colocar essa porta, senhor promotor. Não era pra eu estar fazendo esse serviço aqui, não. Que isso aqui é trabalho pra aquele peão folgado. Mas eu faço questão de terminar esse reservado porque eu não quero mais o Nélio pulando na nossa banheira, muito menos correndo pelado pelo nosso quintal. Falando em Nélio, estranho que ele não chegou até agora, né? Casamento da Melinha é amanhã, né, Clara? É, e daí? Meu amor, se você fosse casar com outro cara amanhã, eu, desde ontem, já tava enchendo a cara, tá? Já tava enfiando o pé na jaca, que é uma beleza. Acontece que você e o Nélio são bem diferentes. Ele pode ter tirado zero em geografia e em português, essas coisas, mas em comportamento, a nota dele sempre foi dez, viu? Todo homem corneado é igual, Clara. Não vê teu pai? Quer dizer, doutor Raul? Todo certinho e tal. Quando descobriu o que tua mãe aprontou lá, tomou um porre profissional. Pedro, você não demitiu o Nélio por ciúmes, demitiu? Tá bom, Clara, eu confesso. Eu sou paranoico, eu sou ciumento. Eu, no lugar do teu pai, era capaz até de ter dado umas bolachas na tua mãe, mas eu não sou maluco de dispensar o peão e ter que fazer sozinho o trabalho que é dele. Ah, não, 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 desculpa. Esqueci que agora você e o Nélio são amiguinhos. Tomaram banho juntos, jantaram à luz de velas. Eu já falei que eu só acendi as velas na hora do jantar porque tinha faltado luz. Ah! Ai, por que será que o Nélio não apareceu até agora, hein? A minha teoria você já sabe. Isso é manguaça por dor de cotovelo. Olha aí, doutora. Tudo que aquele peão folgado faz, o promotor Pedro Guerra faz muito melhor. Não, Pedro, você como trabalhador rural é um ótimo promotor. Ai, meu Deus, onde se meteu o Nélio, hein? O tal costureiro veio lá de São Paulo pra experimentar o vestido de noiva da Melinha e ninguém sabe onde ela se meteu. A Melinha deve ter ido ver se tá faltando algum detalhe pra festa de amanhã. Ou de repente ela voltou na igreja pra ver se trocaram o range de flores que ela não tinha gostado. Fala pro costureiro esperar um pouco que ela já volta, Raimunda. Eu não sei, não. Não sei, não. O que foi? Que cara é essa? Tô preocupada. Eu fui lá no quarto pra chamar a Melinha e avisar que o moço tava aí e vi que algumas roupas dela tinham sumido. Você roubou as minhas roupas? Eu roubei o quê, Melinha? Eu trouxe pra você usar. Tá tudo arrumadinho aqui. Tem roupa, tem uma sandalinha, tem um monte de coisa aqui, ó. Inclusive eu passei na loja de Dona Jurema e comprei um chinelinho que eu achei que parecia de marco C. Olha aqui. Você tá me chamando de vaca? Não, Melinha, de fazendeiro, de criador de vaca. Ainda trouxe um monte de comida, tá ali, ó. Eu pensei em tudo. Olha aqui sua aberração da natureza. Quanto tempo você acha que eu vou ficar trancada com você aqui? Você vai ficar aqui e até desistir de casar com o professor. Eu não vou desistir nunca, você volta! A Melinha, pelo amor de Deus, ele não gosta de você, a Melinha. Ele tá usando você, sabe o quê? Ele quer fazer bonito pro juiz pra conseguir o filho de volta. Ele tá usando você, usando somente. Ah, mas ele me usa tão bem que você não faz nem ideia. É? Só que não é bom ser usado, Melinha. Eu sei disso que eu senti na pele. E aí E aí E aí E aí